Nóis é pica, e o resto? O resto é buraco, ladrão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão É meselã novamente Abra cadabra, vai no cabra Vai, caça, com a raba Vai, caça, com a raba Vai, caça, com a raba Min salabim, salabum, salabão Abra cadabra, do nada as rabas Vai jogar no chão Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Batendo no chão WM de Nobe, vai, caça, com a raba Tá nessa raba Só pra nessa raba, vai Essa do carra, vai Joga do carra, vai Quica do carra, vai Preme do carra, vai Vai, caça, com a raba 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 Eu virei o mágico do som E se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre dançado e o mundo é Então é isso aí galera Até o próximo vídeo É BC lá, nova bat Sim